Fala galera, tudo beleza? Bem-vindos ao canal Peter Toys. No vídeo de hoje vou abrir duas novas Baby Alives. Sim galera, e eu estou muito feliz para mostrar tudo para vocês. Vem comigo! Quem acompanhou o vídeo que eu fiz lá nos Estados Unidos falando que eu comprei vários brinquedos super legais já tinha ficado sabendo que eu tinha comprado essas duas bebês. Mas lá nos Estados Unidos eu não quis fazer um review, porque eu quis fazer um review bem detalhado aqui para vocês. Antes de abrir as duas caixas, eu vou falar um pouquinho de por que eu escolhi. Bom, essa daqui eu tinha certeza que eu ia trazer. Tipo assim, antes mesmo de viajar eu já estava pensando quais os brinquedos que eu ia procurar por lá para comprar. E essa daqui, que é a Meu Querido Bebê, como ficou conhecida aqui no Brasil, eu queria muito. Tem três versões dela, a loira, a morena e a negra. Uma coisa eu já tinha em mente, eu queria muito essa daqui ó, que é a morena. Se não tivesse a morena eu queria a negra, daí se não tivesse nenhuma das duas eu queria a loira. Porque a loira eu sei que veio para o Brasil, mas essas duas aqui eu não tenho certeza, então eu queria uma bem diferente. E a maioria das bebês aqui do canal são loiras né, então eu queria algumas com cabelinho diferente. Apesar dessa não ter cabelo, vocês me entenderam né? Então essa daqui era o grande plano para eu trazer. Daí no primeiro dia que eu fui numa loja de brinquedo que foi a Target, eu já comecei a procurar as Baby Alives por lá. Eu estava vendo os modelos, estava vendo. Daí eu encontrei essa daqui, que eu achei muito fofinha. Essa daqui se chama Bebê Primeiros Sons. Ela é muito bonitinha, ela é mais ou menos do tamanho da Dorinha, da Maria, bem pequena. Só que ela é eletrônica e ela vem com chupeta gente. Eu achei isso muito bonitinho. Mas eu não tinha muitos planos de trazer outra Baby Alive a não ser essa. E no dia tinha muitas lá na prateleira. Deu, ah tá, tudo bem né. Numa outra vez que eu fui na loja, vocês não acreditam, não tinha mais nenhuma. Na verdade tinha somente essa, que estava a caixa ainda meio de lado, perto de outros brinquedos. Eu falei, ah não galera, só sobrou uma. Essa daqui tem que ser minha. Tem que ser mais uma Baby Alive para o canal. Daí eu trouxe também essa daqui, que é Bebê Primeiros Sons. Como o próprio nome já diz, ela faz sons de bebezinho. Isso acontece quando aperta aqui a chupeta. Eu já vou mostrar para vocês. Então pessoal, por isso que eu trouxe essa daqui. Tinha também na versão loira. Que é igualzinha a Dorinha. Só que a diferença é que ela faz sons de bebê e vem com a chupeta. E a versão negra também, que é super fofinha. Com o cabelo bem cacheadinho. E essa daqui né, que é de cabelo castanho. Que tem esse coquinho aqui em cima. E essa daqui na parte de trás é muito fofa. Aqui tem uma menina brincando com ela. Daí aqui na lateral tem mais dela também. E aqui na frente também. Então agora pessoal, vou deixar ela assim. Viradinha para vocês. E a primeira que eu vou abrir. Tem um durex na minha mão. E a primeira que eu vou abrir será essa daqui. Deixa eu pegar aqui a tesoura para cortar os lacres. Gente, sério. Eu achei ela muito fofinha. O primeiro lacre que vem é prendendo o elástico da chupeta. Para tipo assim. A chupeta não ficar pendurada né. Lá na loja. Mas isso daqui você pode tirar essa elástica. Porque ela já vai ficar com essa cordinha aqui. Daí a chupeta nunca vai perder né. Porque vai estar sempre presa no vestidinho dela. Deixa eu cortar agora esse aqui. Beber primeiro os sons. Pronto. Nossa, foi super fácil. Gente, como ela é linda. Ela é muito fofinha. Ela é bem pequenininha. Tipo a dorinha mesmo. Ela vem com esse vestidinho. Só que o corpo dela não é de borracha gente. Ele é durinho. Ele é de plástico. Porque ela é uma baby live eletrônica. Ela tem a calcinha. Isso eu achei bem legal. Ela já tem a calcinha por baixo. Ela pode sentar. A perninha dela é bem dura. Nossa. Caramba, a perninha dela é bem dura. E aí quando coloca assim a chupeta. Ó. Então ela faz som de chupando a chupeta. Faz tipo um bugo dadá. E depois ela faz tipo um bocejo. Como se estivesse com sono. Ó. De novo. Pra repetir. Agora ela tá feliz. E espreguiçando. Muito fofinha né gente. Eu ainda não escolhi um nome pra ela. Vocês vão me ajudar a escolher depois. Então eu vou deixar agora ela sentadinha aqui. Pra acompanhar agora. A abertura da caixa. Dessa irmãzona dela que chegou. Gente. É muito grande. Quero ver só. Eu consegui abrir agora essa caixa aqui. Pra mostrar pra vocês né gente. Deixa eu cortar aqui. O durex. Pronto. Ai meu Deus. Que ansioso. Ai que frio na barriga gente. Eu queria muito esse bebê aqui. Pra minha coleção. Óbvio. E também pras nobelinhas do canal. Gente. Vocês já sabem que eu sou maluco. Por brinquedos eletrônicos. E essa daqui promete ser. A Baby Alive. Mais. Manual. A Baby Alive. Mais eletrônica. De toda a linha Baby Alive. Pelo menos por enquanto né. Porque depois vem ano 2020. Vai que sei lá. Ela aprende a falar o próprio nome. Imagina gente. Uma Baby Alive. Que a gente fala o nome dela. E ela repete. Pode ser né. Aí depois 2021. Vai que a Baby Alive. Sai andando por aí. Anda pela casa. Então vamos acompanhar né. Os próximos lançamentos. Eu vou ficar sempre muito ansioso. Porque eu adoro brinquedos eletrônicos. Bom. Nos Estados Unidos. Ela se chama Real As Can Be. É tipo assim. O mais real que possa ser. Alguma coisa assim tá. Porque ela é realmente muito real. Ela parece realmente um bebê. Nas expressões que ela tem. Então agora eu vou cortar. Todos os acessórios dela aqui. Ela vem com essa toquinha. Super fofinha. É branquinha. E tem essas flores. Azuis. Azul e roxinha. Super fofa. Vou deixar aqui. Depois eu coloco nela. Ela vem também com essa daqui. Que é a mamadeira. E ela reage. Quando coloca a mamadeira na boquinha dela. E olha só que legal. Vocês estão vendo? Tem um leitinho. Que desaparece. Uou. Como se ela estivesse bebendo. Então tipo uma mamadeira mágica. Eu acho que ele não desaparece por completo não gente. Ele fica só assim mesmo. Só para fazer o movimento do leite. É muito fofo. E é roxinho. Cada uma delas tem diferentes cores dos acessórios. Porque para combinar com um enxovalzinho que vem junto né. Olha a chupeta pessoal. É muito fofa. Olha só que bonitinho essa chupeta. Meu Deus. Que fofura. É verde. Transparente. Com esse detalhe aqui roxo. De B e A né. É Baby Alive. Vamos ver o que eu vou tirar agora. Eu acho. Ah tem babador aqui ó. Um babador. Super fofinho. Verde com roxo também. Aqui abre. Vamos ver o que mais. O que mais. O que mais. Agora já é a BB. E tem a cobertinha. Eu acho que eu vou tirar a BB e a cobertinha junto. Porque ela está segurando. É preso na roupinha dela. Então eu vou tirar tudo aqui da caixa primeiro. E vocês repararam que a caixa é tipo o bercinho dela? É fofinho né. Dá até pra tipo brincar que já é o quartinho dela. Agora eu vou ter que começar a cortar os lacres. Eu não sei se ela já vem com pilha. Eu acho que não. Mas eu já tenho pilhas aqui se precisar né. Eu acho que ela não vem com pilha. Nossa ela vem muito presa gente. Claro né. Tem que deixar ela bem segura dentro da caixa. Pronto. Tirei aqui o lacre do pescoço. Deixa eu tirar isso aqui da roupa. Pronto. Tirei a cobertinha. A cobertinha vem presa na roupa. Como se ela estivesse tipo se cobrindo né. E tem que puxar com cuidado assim. Pronto. Ó a cobertinha. Meu Deus. Ai gente. Eu gosto de mostrar tudo pra vocês abrindo a caixa. Mas olha. Tem muito lacre aqui. Olha isso. Vai desdobrando. Desdobrando. Pronto. Ó a cobertinha assim. Desse lado é bem feucudo. Desse lado é liso. Tem a etiqueta escrita Baby Alive. E tem velcro pra enrolar a bebê. Deixar ela tipo assim. Enroladinha. Com a mantinha. Aí dá pra colocar a mantinha no pescoço dela. Assim. Cobertinha na cabeça. E agora. Mais alguns lacres. Vamos cortar aqui. Mais um na cintura. E outro na outra perna. Pera. Perninha. Agora é só falta da cintura. É agora pessoal. A Baby Alive vai nascer. A Baby Alive vai nascer. Nossa como ela é pesada. Meu Deus. Ela é um chumbo. Ela é um chumbinho. Deixa eu colocar ela aqui agora. Tirar essa tesoura. E arrumar todas as coisas. Mamadeira. Chupeta. Cobertinha. Chapeuzinho. Gorrinho. Tudo. Mas. Vamos ver. No manual de instruções. Tem alguma coisa. Tá. Ligar. Isso aqui vai ficar tudo florido. No pezinho começa branco. Depois fica tudo florido. Ela vem com esse lacinho aqui. Roxinho. Com verde. Com essa flor. Super fofa. O olho dela é lindo. É tipo verde assim. Muito lindo. O cabelinho dela é pintadinho. Marronzinho assim. Porque ela é um bebezinho. Tipo recém nascido. Sabe gente. Ela tem bem pouquinho cabelo. E agora eu vou ligá-la. Ela já tá olhando assim pro ladinho. Ela tem movimento no pescoço. E quando você chama ela. Ela olha na direção que você chamou. Isso é muito incrível. Olha o corpinho dela. Gente. Olha só. É begezinho da cor da pele. Acompanha a cor da pele. Que fofo isso. Meu Deus. Eu não tô aguentando de fofura. Olha o corpinho. Ela lembra bebê reborn também. Olha só o corpo gente. Olha só que legal. Lembra um bebê reborn. Agora eu não tô sabendo de liga. Olé. Olé no papai. Eu não sei onde liga. Será que é aqui na cabeça atrás? Não. Será que é aqui dentro da fralda? Eu vou ter que ver na caixa onde liga. Eu não tenho ideia. Até aqui o manual. Deita aqui bebê. Erros de gravação. Mas deixa. Deixa porque vocês também tem que aprender aonde liga. Coloque a posição on. Tá. Isso eu já sabia. Mas aonde fica? Ah. Na parte de baixo aqui no bumbum. Totalmente aqui embaixo. Então eu tava certo mesmo. Tem que fazer assim. Tirar a fraldinha. E... Ah. Não precisava tirar a fraldinha. Mas é aqui ó. É escondidinho aqui no bumbum dela. É escondidinho na parte de trás. Então não precisa abrir essa parte. Não precisa abrir essa parte da frente. Só a parte de trás. Gente o corpinho dela é tão fofinho. É tão macio. É por aqui. É. Não precisava só ter tirado a roupa mesmo. Pronto. Já encontrei agora. Será que ela já tem pilha? Eu acho que ela já tá com pilha. Porque já veio na posição de desligado. Se ela não tivesse com pilha não precisava estar desligado. Ligou. Ai meu Deus. Ligou e ela tá pelada. Calma, 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 calma. Vocês já tão vendo ela antes de mim? Eu não acredito. Me falem. Ela é bonita. Ela é tão real quanto... Eu acho que ela é real também. Ela faz as expressões com o rostinho. Porque por enquanto eu não tô vendo nada. Eu tô só vestindo ela aqui. Ai eu vi que ela piscou gente. E ela é forte. Ela tá se balançando aqui com a cabeça de um lado pro outro. Eu tô sentindo ela aqui. Nossa! Ela deu um grito. Vou terminar de colocar aqui a roupinha nela. Pronto. Agora sim. Agora sim. Já fechei o macacãozinho dela. Olha só pessoal. Ai meu Deus. Que coisa mais fofa. A boquinha dela se movimenta também. E ela sente os acessórios. Ah, uma coisa muito legal que ela faz. Que ela manda beijo gente. Olha só como ela manda beijo. Pega assim a mãozinha dela. Coloca na boquinha. Deixa ela virar pro lado certo. Olha pra cá. Isso. Ó, ó. Ouviram? Ó, de novo. Bem pertinho ó. Ela faz. E quando você tira a mão ela manda. Muito legal né. O que mais que ela faz. Eu acho que ela bate palma também. Ó. Ela fica feliz. Vamos ver o que mais que ela faz também. Ah. Quando eu coloco aqui a mamadeira. Ela vai sentir a mamadeira. Nossa. Ela já abre a boca. Ela já espera que eu coloque a mamadeira. Quando eu coloco ela assim. Ela já. Ah. Ó. Tá tomando a mamadeira. Ih. Chorou gente. Por que será que ela tá chorando? Será que ela não queria uma mamadeira? Eu acho que não. Vou fazer ela rotar agora. Ah. Agora ela já tá mais feliz. Gente. Ela é muito legal. Realmente muito real gente. Deixa eu ver o que mais. Vamos colocar aqui a chupeta. Abre a boca. Ah. Que fofa que ela ficou de chupeta pessoal. Olha só. Olha só. Ela fica fazendo sonzinhos de bebê. Ó. Ela tá olhando pros lados. O que ela tá procurando será? Acho que ela gostou aqui do estúdio. Ah. É a irmãzinha gente. Agora eu entendi. É a irmãzinha. Ó. Ela tá olhando pra irmã. Olha aqui. Vocês duas tem chupeta. Gente. Parece que elas estão conversando. Gente. Olha só. Ela tá. Ah. Agora ela virou pro outro lado. Ela tava olhando o tempo todo pra cá. Nem coisinha fofa. É a sua irmãzinha essa daqui ó. Olha só o movimento até da chupeta dela gente. Ela fica puxando a chupeta quando ela faz. Olha. Ela tá rindo agora. Eu achei ela incrível. E eu tenho certeza que agora vocês devem estar se perguntando. Peter. E agora? As novelinhas. As rotinas. Quando você vai começar a fazer? Calma. 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 Que eu vou responder agora. Eu quero que vocês prestem muita atenção, hein? Eu tenho um segundo canal aqui no YouTube. Que se chama Papai Reborn e Peter Toys. E é nesse segundo canal que eu vou fazer todas as novelinhas. Rotinas. Dia a dia. E brincadeiras. Com as bonecas Baby Alive também, pessoal. Então pra acompanhar todas as novelinhas de Baby Alive. Tem que se inscrever no meu segundo canal. Papai Reborn e Peter Toys. Eu vou deixar aqui em cima no card. E no final desse vídeo também vai ter outro card. É só clicar e se inscrever. Assim você sempre vai acompanhar e receber toda a notificação. Quando eu postar um novo vídeo com essas fofurinhas aqui. Será que eu dou um spoiler? Não sei se eu dou um spoiler. Ah, vou contar. Eu já tenho um quarto novo pras Baby Alives. Eu tenho um quarto incrível. Muito lindo. E eu tenho certeza que vocês vão amar conhecer esse novo quarto. Então se inscrevam no canal Papai Reborn e Peter Toys. Para acompanhar todas as rotinas com essas fofuras. Ai gente, olha só. Eu não aguento de tanta fofura. Então agora que vocês já conheceram essas duas novas fofuras Baby Alive. Já escreva aqui embaixo no comentário. Nomes. Sugestão de nomes para essas duas fofurinhas aqui. Porque aí quando eu for fazer o vídeo lá da rotina. No canal Papai Reborn e Peter Toys. Elas já vão ter um nome, né? Que bonitinhas. Olha só, gente. Uma tá brincando com a outra agora. E se você gostou desse vídeo. Já deixa o seu like. Escreva aqui embaixo um comentário. Me siga no Instagram. Pode fazer comentários por lá. Porque eu vou poder responder vocês pelo Instagram. Se inscreva aqui no canal. E ative o sininho das notificações. Para ficar por dentro de todas as novidades. E nos vemos no próximo vídeo. Um abraço. Amigo Peter. Tchau. 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 Tchau.